Seu ping tá alto? Seu jogo tá com FPS baixo? Use NoPing! Link na descrição! Vai comprar jogos na Epic Games ou comprar V-Bucks? Me ajuda aí! Usa meu código DEROS UNDERLINE ELVE Abaixo do valor do jogo, ou do V-Bucks, insira uma tag de criador, DEROS ELVE Fuzilaram ele gostosinho! Fuzilaram ele gostosinho! Fuzilaram ele gostosinho, cara! Toma! Canal... Canal falido? Como é que é a história aí? Ahahahah! Matei, otário! Como é que é a história aí, Fez? Repete a história do falido aí Vai botar o som de pé de não vai, filha da puta, pra mim Tem um cara aqui perto de mim de barra a gente também, cara Vai desse filha da puta Eu vou subir o morro mais um pouquinho Tá pra cá, ó Tá na direção do meio ali Sobe o morro, sobe o morro, viado Sobe o morro Bora, bora, Fez, bora, Fez, não atira não, sou eu Sou eu aqui, sou eu aqui, sou eu aqui, sou eu aqui Para, para, para Bora, bora, bora Bora, 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 Fez, bora Fez Bora, Fez, bora, Fez Na mídia foi o MC negão É o coca-latão, é o coca-latão É o coca-latão, é o coca-latão Arranca, coca-latão, é o coca-latão É o coca-latão, é o coca-latão É o coca-latão, é o coca-latão Já deitada na areia, aproveitando o solzão Já vai tacar mais, pra mim, vai Tô igual um retardado, balançando no pezinho Ninguém tá vendo Continua, continua, Fez, continua, deixa a música É o coca-latão, é o coca-latão É o coca-latão, é o coca-latão Eu sou o pé dele, andando do lado dele É amigo, né Não faz isso não Não faz isso com ele não, porra Ô filha da puta Para, senão eu vou botar você Filha da puta, para Não tem? Vou te dar a arma, calma Bota a água coca-latão Senão vai morrer, água coca-latão Água coca-latão, senão morre Dá arma, dá arma Aí no chão, porra Tá aí no chão aí Ele deu a dele Tá tudo no chão aí Bota água coca-latão, vai, vai, vai Bota a mensagem, Fez Porra, pra gente jogar junto, caralho Se ele quer dois juntos, aí a granada Juntam aí, eu peguei Reg, cheque, 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 choque Que e que é isso Matheus Que que, que que é isso, Matheus Eita É Pra gente É Te vera Como é que não toca a granada NÃO NÃO VAI PRA AÍ NÃO VAI PRA AÍ EU SEFUGUEI TAPA ISSO NA MINHA MÃO AÍ 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 EU VOU MORRER E tem caixinha na gente, tem caixinha na gente viado, corre, corre Pega minha guilheria pra ti AAAAAAAH Não é porque tu matou ele, o Face Eu tô sem arma Pega minha guilheria no chão pra ti Ele já tá de guilheria já, pô Ó, tiro em você Que música é essa? É Água, Coca, Latão É do MC Negão da JBL Negão da BL JBL nada a ver Negão da BL, não é? Negão da JBL é foda Negão da JBL O cara virou dono da JBL Esse ai é foda Esse ai sabe né, Face É JBL Tu conhece ele pessoalmente, Face? Penso, pô Eu conheço ele também, maneirão ele gente É só a berola da pica no meu cu Ah não, não acredito que vou errar esse cara Ah vou morrer, vou... Pá Puta que pariu cara, caralho Eu faço a pica na areia É só botar esse cara aqui rapidão, Face Vai entrar Agora o cacaratão, agora o cacaratão O Face e o chupão Agora o cacaratão Face, para que puta nem cara Que eu tomo uma bomba por causa de vocês Fica fazendo som Errado Isso não cara, sai pelo pau Batei uma na casa do caralho Ele é puro Ele é puro Ele é puro Meu caralho Para com essa porra ai Isso aqui é puro Essesinho na barriga Tu gosta de pica, Face? Não adianta que você tá gostando de mulher ai não Gosto Isso não Isso não Agua cacaratão Agua cacaratão Cadê? Alguém me mata por sair dessa porra Achei Porra não matei, matei Caralho, eu sou pica Sou foda Quer pica? Eu sou pica, não tem nada de quem era pica Eu ouvi que alguém quer pica Isso aqui é pica? Então segura na minha pica Isso aqui é pica JBL, tu viu o faredo? Eu falei errado Agua cacaratão, agua cacaratão Caraca, eu mirei muito ali agora, pode falar mulecada Mirei o que sei É que tá perto também né, é mais fácil É pique É pique É pique É bola, é bola, é bola, é bola, bola Fez, chupou as bolas Ih, tá tirando em mim Ih, vou morrer Cadê esse merda? Ai 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 Não to vendo esse filho da puta Ele mesmo é tu Uau, eu sou muito burro Errou filho da puta, errou Aaaa 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 Para e matei Matei esse cara 3 vezes já rapaziada Ai, muito pato Aaaa Caralho, sou foda Fez É pô Não sou não? É pô Fala que eu sou água cacaratão, pode falar Água Que bola Deixa alguém me matar, vou morrer já já Fez Pera rapidinho, eu não demoro muito pra morrer não Ah Achei eu do filho da puta, eu do filho da puta Corre não filho da puta, corre não Errei Errei Aaaa Sentei porra Sentei porra Caralho, o cara zigue zagueou Ih, sentou na cabeça da minha pique Ai, filho da puta Ah, bate a linha agora Achei da onde? Gente maldito Olha o cara aqui ó Puta que pariu, fodeu Cadê esse filho da puta até ali ó Caralho Caralho, matei o Russo Chupa Russo Segura na cabeça e me pique, filho da puta Aqui ó Segura no meu saco aí, filho da puta Aqui ó, matei o Russo, molecada Russo me telou e morreu, otário Travendo a bárbara Caralho Caralho Russo, segura na cabeça e me pique O OnlyFans não tá de online não, cara O OnlyFans a Twitch derrubou, cara Era a foto do cu do Russo aí Caraca, deve tá no ódio Quem tá no ódio? O cara lá que eu matei três vezes? Deve tá muito puto É que ele não vê quem matou ele, né Então ele deve tá light ainda Mas eu matei ele três vezes em seguida já, cara Porra, a Bart é muito boa, cara A Bart é certo Ah, tu tá fazendo merda, cara O que é? Essa é a risada de quem tá fazendo merda, cara Quem? Hã? Quem? Você Eu não Tá assim Tá nada Respeita? Sei não Eu sou seu pai, feio, você respeita? Eu não Não vejo meu pai desde meus seis anos Mas eu sou seu pai agora Não, não, não Não é não Eu sou assim Não conheço não Eu sou seu pai Não é não Eu sou seu pai Ah Deveu esse vídeo o cara falar Eu sou seu pai Entra no carro Eu sou seu pai Ah, o cara assusta Eu sou Jesus, entra no carro Entra no carro e dirige Deveu esse vídeo Tá vivendo em 2013 Quem? Deizolazi Oi Eu sou o Paulo Agora eu tô procurando o Frieza Que matou o Curirim Eu tô aqui no Deizola Aqui em Krasno E eu vou matar esse vagabundo Eu tenho certeza Eu vou te salvar, Curirim Será que Paulo Deluzelvi irá salvar Curirim? Será que Face Off vai conseguir encontrar o Russe? Veja no próximo episódio